Olá condutores, eu vou mostrar para vocês alguns exercícios aqui para a coordenação motora dos pedais. O que acontece? A pessoa que está aprendendo a dirigir, o pé não está treinado. O movimento de alternância aqui entre acelerador e freio, ele não está treinado. Então a pessoa demora muito, ela põe o pé aqui, demora um ano para chegar aqui, ou ela demora muito mais para fazer a coordenação aqui, da saída. Aqui, estou, passei a primeira marcha, vou sair com o carro, até que o pé dela chegue aqui, já soltou aqui na embreagem e o carro morreu antes de começar a acelerar. É por isso que o seu carro morre. Alguém sugeriu colocar um tapete de outra cor, eu não tenho, botei uma lâmina de EVA aqui, e um calçado branco para dar um contraste e vocês poderem acompanhar. Então, para você que está com dificuldade, seu carro morre ainda, vamos fazer alguns treinos de coordenação motora, carro desligado. Muito cuidado quando encostarem o pé aqui, para vocês não fazerem pressão. O carro vai estar desligado, se você pisar no acelerador, automaticamente ele vai injetar combustível. Pode ser que na hora que você ligue o carro, treinou, treinou, pisou, injetou combustível, o carro deu uma engasgada, principalmente se for carburado, ele pode afogar. Tá? Então, procure não fazer pressão. Até porque o pedal de acelerador é o pedal mais baixo do carro, e ele é o pedal mais leve. Você não precisa pisar fundo, vamos treinar aqui, ó, sentir o pedal com calma, com tranquilidade. A própria palavra acelerar, acelerador, ela sugere que a pessoa meta o pé, e não é meter o pezão. Façam o treino só para encostar aqui, ó. Quando você está dirigindo, vai ter momentos em que você vai ter que fazer isso aqui, ó. Chegar no freio, dar uma baixadinha e voltar. Vê como o pé vai rápido? Porque está treinado, eu dirijo todo dia, eu faço isso todo dia. Então, para a pessoa que tem dificuldade, ela vai levar um ano para chegar com o pé aqui, botar aqui, ou vai pisar muito forte, se pisar muito forte o carro vai morrer. E voltar para cá. Então, não tem problema se o seu pé não está treinado. Venha devagar, sinta o pedal, não é para meter o pezão com tudo. Aqui, ó, para lá, para cá. Depois você vai alternando. Notem que o único pé que o calcanhar fica no chão é o pé do acelerador, porque você está com ele o tempo todo para dirigir e precisa botar o pé no acelerador. Então, aqui, ó, vai treinando aqui, ó, o pé gira em torno do próprio eixo. Você pode fazer esse exercício sem pedal. Tá? Para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Já vai treinando o pé. Chegou aqui, ó, para lá, para cá. Estou dirigindo, precisei dar uma paradinha. Opa, para lá. Quando eu uso esse recurso? Ah, eu vou passar numa curva, eu não preciso baixar a marcha, eu venho aqui e baixo um pouquinho a velocidade, é gradual e volto para lá de novo para o carro retomar. Então, está aqui, ó. Fiz a baixadinha para lá. Às vezes um totózinho, às vezes um totó, só um totó, ops, já volta para cá de novo. Então, alguns chamam esse exercício de pé de pato. Eu não conhecia por esse nome. Ó, fazendo exercício, ó, alternando. O pé alterna. Não é só aqui ou só aqui. Tem pessoas que tentam dirigir com o pé, por incrível que pareça, com o pé aqui em cima, ó. Isso cansa a perna, isso cansa o joelho, isso não te dá... É, aqui, ó. A estabilidade para o seu pé e a sensibilidade para o seu pé. Ele gira aqui, ó. Faça esse exercício, muitas vezes. Faça, faça, vai fazendo, vai fazendo. Não é só encostar aqui e botar aqui, não. É sentir um pouquinho o pedal aqui, ó. Ter controle. Sentir o carro. Vejam que quando eu ponho o pé aqui, eu não saio já pisando com tudo. É gradual, muito gradual. Então, façam esse exercício. O pé alterna. Faltando 20 segundos para esse vídeo acabar, vocês vão ver aí, vídeos que eu fiz, filmando os pedais. E em muitas ocasiões verão, principalmente em curva, quando eu estou me aproximando de um outro carro. Simplesmente eu posso aqui, ó. Levanto, deixo o carro ir desacelerando e retomo aqui de novo. Levanto, deixo desacelerando, ainda dou um totózinho e volto para cá. Depende do controle que você tem que ter do carro, o modo como você vai sentir o carro. Isso aqui é exercício para coordenação motora. Meu pé está bom assim porque eu faço esse exercício sempre com o carro desligado. E quando dirijo, utilizo também. Segredo. Sintam o carro. Sintam o carro. Ouçam o carro. Aí sim, vocês vão saber a pressãozinha exata para aplicar. Ok? Bons treinos, condutores. Vamos lá, condutores. Hoje eu vou ensinar para vocês qual é o segredo da manobra da baliza para vocês não passarem do ponto com o carro. O que acontece? A pessoa emparelha o carro com o outro carro, ou com os cones, ou com os cabos de vassoura, protótipos, sei lá o que botam aí para vocês fazerem a baliza. E quem está ensinando diz, não move o volante com o carro parado, tem que ser com o carro em movimento. Aí a pessoa vai lá, bota movimento demais no carro e passa do ponto, leva pau na baliza. Esse aqui é um fundamento que serve para qualquer tipo de manobra que vocês forem fazer. Baliza, manobrar em espaço apertado, ajeitar o carro na garagem. Então, vamos lá. Caranga ligada. Olha só. O segredo aqui é freio e embreagem. Freio e embreagem. Acha aqui na embreagem o meio, onde o carro começa a se mover. Vocês estão vendo que o carro está começando a se mover, certo? Ó. Se levantar o pé, o carro vem bem rápido. Se baixar um pouquinho a embreagem, o carro vem mais devagar. Olha o segredo. Aqui. Colocou um movimentinho de freio e embreagem, ó. Bem pequeno. Bem pequeno esse movimentinho, ó. Dá uns totó no freio, ó. E vai movendo o volante. Dá uns totó no freio e vai movendo o volante. Ó. Percebeu? Suave. Não é girar, 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 girar um montão. Ficar de uma voltinha e meia, duas voltinhas e meia. Volta pra volta. É construir aqui o... Vamos lá. Estamos de primeira, vamos botar de novo. Construir aqui, gente, o... A percepção do movimento de volante com a roda do carro, ó. Vamos lá, ó. Espaço apertado. Estou ajeitando o carro. Isso aqui é diferente de pisar na embreagem com o carro em movimento. Porque você está obtendo o movimento no pedal da embreagem. Ele está livre. Ele está liberto aqui. Você só está controlando. E o pé do freio, ó. Ele dá pequenos toques. Não é pisão assim, que daí o carro não... O carro para em seco, ó. É aqui, ó. Então, qual é o segredo aqui? O segredo é você fazer exercícios... Pra... Poder... Relacionar... O que eu movo de volante com a posição da roda do carro e a posição da lateral do carro. Divide o carro em dois. Quando está de primeira... Está indo pra frente... Quero pra direita, movo pra direita. Quero pra esquerda, movo pra esquerda. Quando está de ré, o seu ponto de referência vai ser a traseira do carro. Então, você vai... Quer a traseira pra direita? Move pra direita. Quer a traseira pra esquerda? Move pra esquerda. Sempre de olho na frente do carro, porque ela vai se posicionando. Não é uma questão de memorizar direita, esquerda, direita, esquerda. É você saber o lado que você quer ir. Vamos fazer de novo. Colocar ré aqui, ó. Não mova o carro, o volante com o carro parado. Ache aqui, olha o movimento mínimo. Mínimo. Mínimo, gente. Pouquinho, ó. O pé do freio só não deixa o carro ir em movimento constante. O pé do freio é que vai coordenando tudo aqui pra você não passar do ponto, ó. Aí você vem bem miúdo, bem pouquinho mesmo. Dá uma esticadona de pescoço ali. Olha pra lá, olha pra cá. E eu movo o movimento. Eu faço o movimento de volante de acordo com o quê? Com a traseira do carro. Pra onde ela está indo. Tem hora que eu não movo mais. A roda já está torta. Aí eu deixo ir e só fico de olho aqui, ó. Pessoal, vocês sabem que eu estou em busca da baliza perdida. Não é de hoje, né? Então, vamos ver como é que a gente faz. Baliza sem carro atrás. Baliza sempre tem aquele... Aquela dica, né? Olha no meio lá do farol do carro de trás. E quando não tem carro atrás, aí vai ter que saber mesmo estacionar. Não vai ter pontinho de referência. Vou bem devagar aqui pra não chacoalhar demais. Eu já dou certa pisando. Que eu vou fazer uma baliza. Eu emparelho aqui, traseira com traseira. Dou uma olhadinha. Coloco o ré. Olha só. No freio, embreagem. Eu vou buscando no meu retrovisor. O momento aqui. No retrovisor de fora. O momento em que a pontinha da traseira do meu carro. Encosta no meio fio. Quando eu achei. Eu só vou. Trazendo pro lado aqui, ó. Encaixar o carro na vaga. Pronto. É que eu faço. Ajeito aqui. Só isso. Até que apareça um tantinho do meio fio ali. Show de bola. Vamos ver se tá bem alinhado. Aí. Tá feita a baliza. Vocês me viram contando voltinha? Duas pra lá, duas pra cá? Não, né? Porque não conta a voltinha. E o carro tá muito bem alinhado. Só não vou poder tirar as câmeras aqui. Porque elas estão fixas, tá? Vai dar um trabalhão pra eu poder mostrar pra vocês. Como tava lá fora. Mas. Pelo carro que tá aqui na frente. Vocês já estão vendo. Que o carro. Balizou legal. Rapidinho. Em questão de segundos. Ah, Márcia. Mas é prática. É prática acompanhada de um fundamento adequado. Porque se você ficar procurando ponto de tremidinha. Contando voltinha e volante. Você não faz essa baliza não. Porque pro dia a dia isso aí não funciona. Isso é só pra passar na prova. E o que que eu tô demonstrando pra vocês? Que tem que treinar. Quanto mais treinar os movimentos, mais rápido vai ficar. E aqui, ó. Conhecer o volante. Conhecer. Que tanto que eu viro pra lá. Que tanto que eu viro pra cá. Os movimentos finos de volante. Não tem essa de contar voltinha. Agora vamos sair da baliza, né? A gente entrou na baliza. Vamos sair dela. Se viu que tá muito perto. Dá um totózinho pra trás, ó. Vem um tantinho pra trás aqui. Olha a hora de sair da baliza. Freio a embreagem. Vira todo o volante pra cá, ó. Vai olhando. Dá uma pescoçadinha. Sair de boa. Sinalizar antes, né? Tchau. Tchau.